Música São tantas coisas Só nós sabemos O que volvemos a te ver O nosso amor está mudado Mas eu tento A vida, a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso ouro O juramento Aí é música, Bartião O que perdemos seriam Me faz tão frio Indiferente As situações Por confessar Renunciei Você me dando louco Amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não há que Lembra aí das quengas, Bartião Das quengas Pode lembrar, Bartião Que é bom Acabar lembrar das quengas Foi Deus que trouxe De vez no meu cabelo Sim A demonstrar Que não sou brava Sem você São tantas coisas Temos até o meu cabelo Até o meu cabelo Contra a graça Apostadores Da nossa grande dor Verdade amigo Que aplaude Nos devora Sou mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguindo juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O profeio do amor Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você